Olá queridos amigos, eu estou aqui, eu estou aqui no 23ª, a 23ª Feira Internacional do Japão Aqui no pavilhão, centro de pavilhão de exposição do Jabaquara Bom, vou mostrar para vocês aqui a feira E realmente é uma feira, pelo que eu entendi, a entrada é 20 reais, paguei 20 reais e entrei Pelo que eu entendi, é uma feira 90% gastronômica Então vocês vão ter muita comida aqui, muita variedade Olá, tudo bem? Posso te entrevistar para o meu canal? O que é que você achou da feira? Eu acho que é uma feira 90% gastronômica, estou errado? Eu acho, pelo que eu vi até agora, não é 90% não, 60% gastronômica 60% e de tecnologia Pelo que eu gravei até agora Sim, eu vi você filmando ali É, uns 30% de tecnologia, o resto é mais cultural mesmo, como a gente está ouvindo aqui os teus flores Agora a parte, bacana a feira, bem movimentada, hein? Bacana, e depois das 14h, 20 reais, achei interessante isso aí É, o preço eu não vi que eu cheguei a tentar trabalhar, eu não sei lá 20 reais, a empresa não paga bacana Mas é isso aí, bom trabalho, TV Band Dá uma enquadrada melhor aí, ó Ah, você está enquadrando errado Ah, sim, ah, perdão aí E eu gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal do Perrengue da Band Eu sou o cantor aí, fez o cobertura, fez o Perrengue da Band Legal, parabéns Boa aí, é o nosso vereador de áudio, meus inscritos É isso aí Eu sou o Matosão, cinegrafo regional da Band, Band Jornalismo Maravilha, olha aí, pessoal E o, tem Instagram? Tem, Claudinei Matosão Maravilha, o meu Instagram, cantor Jordão Santos Boa feira, bom trabalho, valeu Valeu, pessoal É isso aí, e acabei entrevistando repórteres cinematográficos da TV Band Que legal É isso aí, pessoal Bom, aí a minha opinião A feira, 60% então, gastronômica E eu quero ver agora um pouco mais de tecnologia É isso aí, vem Conta aí Um grande abraço